Escritores Mais Perto do Público é a terceira edição do projeto Viagem Literária, uma turnê de autores renomados e jovens talentos que vão até novembro visitar bibliotecas em 72 municípios do estado de São Paulo. Participam Moacir Sclier, Ignacio de Loyola Brandão, Mário Prata, entre outros. E quem não podia ficar de fora é o premiado jornalista e escritor Zuenir Ventura. Está prato, está prato, mais forte, mais forte! O escritor Zuenir Ventura, autor de livros como 1968, O Ano Que Não Terminou, e Cidade Partida, falou da vida, de suas obras e respondeu às curiosidades do público. A primeira importância é aproximar o escritor do leitor, ou do seu possível leitor. Porque para nós o leitor é uma abstração. E para o leitor também, o escritor quem é? Às vezes é uma entidade nem mítica, ele imagina de um jeito ou de outro. Quer dizer, esse corpo a corpo eu acho da maior importância. O público lotou a sala de leitura de uma biblioteca no centro de Suzano, na Grande São Paulo. Muitos acreditam que atividades como essa valorizam a cultura. As pessoas ficam mais perto da cultura, têm o prazer também de ler mais, conhecendo o escritor. As pessoas vão querer cada vez mais conhecer mais o seu trabalho. E quanto mais lê, mais conhecimento tem, e a nossa sociedade vai melhorando. O programa Viagem Literária acontece em 72 cidades do estado de São Paulo. É uma forma de valorizar as bibliotecas públicas através do contato entre o leitor e o escritor. Criado em 2008 pela Secretaria de Cultura, tem entre seus objetivos estimular a leitura e criar novos leitores. Primeiro, ele tem contato com a visão do autor sobre aquela obra, tem contato com a inspiração do autor, conhece o autor, tem um contato com a imaginação que gerou aquela obra. Zuenir gosta de dizer que por trás de um bom leitor esteve uma boa professora. Para a garotada que não gosta de ler, deixa um recado. Quando o menino chega e diz, eu não gosto de ler, eu falo assim, não sabe o que você está perdendo. Porque é muito bom ler. Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa, e a cidade não tinha livraria.